Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos, infundi, Senhor, vos pedimos a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos ouvir agora do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada, serve só para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem, e louvem o Pai de vocês que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, Jesus no Evangelho de hoje fala sobre o testemunho. Todos nós cristãos, discípulos missionários do Senhor, devemos ser sal da terra, luz do mundo. Sal para conservar as coisas boas. Sal para dar o sabor de Deus para as coisas do mundo. para que o mundo tenha sentido. Quando falamos que algo está sem sal, significa está sem gosto. As coisas de Deus precisam ser saboreadas pela humanidade. Somos chamados a semear este sabor em todos os lugares por onde andamos, para que todos possam sentir a beleza que é Deus, a beleza que é viver em intimidade com Ele, a beleza que é ter uma vida vivida na busca da santidade. Somos chamados, meus irmãos e irmãs, a não deixar que o mundo estrague, a não deixar que as instituições estraguem. Somos chamados a conservar as coisas boas. Luz do mundo. O mundo, muitas vezes, envolvido em trevas, as trevas do pecado, do erro, dos vícios, das maldades, de tanta coisa errada, violência, corrupção e todo tipo de mal. Nós somos chamados a iluminar esta realidade. Jesus nos diz que somos luz. A luz existe para dissipar as trevas. Somos chamados a mostrar o Senhor e sua mensagem e sua palavra e seu projeto para que o mundo seja iluminado pela luz de Deus. Agindo assim, agindo em conformidade com a vontade de Deus, nós ajudaremos o mundo a ser iluminado, daremos testemunho e ao verem nossas boas obras, glorificarão o Pai que está nos céus. Vamos nos empenhar, meus irmãos e irmãs, em vivermos aquilo que rezamos, aquilo que escutamos da palavra de Deus, aquilo que o Senhor pede a cada um de nós. Esse é o caminho da felicidade, da realização, é o caminho da santificação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.